Fala, cambada! Eu sou o Rodrigo Giacom e esse é o canal do Gordzilla. E hoje, meu camaradinho, a gente vai fazer uma birita, afinal é sexta-feira e sexta-feira é dia de birita, que o pessoal está pedindo faz tempo para a gente e eu não tinha achado ainda o produto principal. Semana passada, você deve lembrar que a gente fez o shot do Deadpool e eu usei Campari e usei Fernet. Duas coisas amargas, mas foi a primeira vez que eu usei Fernet aqui no canal, porque eu não estava achando. Pessoal, usa Fernet branca, Fernet branca. Meu, não achava um Fernet branco. Acabei achando um Fernet um pouco menos de qualidade. Afinal de contas, esse aqui eu paguei 10 real, aí eu achei o Fernet, acho que é Fernet, que é outra marca, estava 40. E aí achei essa semana o Fernet branca italiano, bonitão lá, 130 mangas. Então, assim, óbvio que se você fizer com o Fernet original, vai ser muito melhor, mas a gente vai fazer com o que tem. E é o seguinte, filho, o que é o Fernet? O Fernet branca, ele foi criado em 1845 pelo doutor Fernet e pelo doutor Branca. Oh, não é porque ele é branco mesmo, porque ele é escuro. E o que que era o Fernet branca? Era um elixir à base de 27 ervas e o pessoal estava tomando como remédio, como remédio. E na época, entre 63 e 65, 1863, 1865, tinha um surto de cólera na Europa e o pessoal falava que isso aqui prevenia cólera. Então, enfim, óbvio, tomava e se popularizou. Outra coisa, o pessoal fala também que é bom contra um milhão de males. Não tem nada provado, mas assim, é desculpa de cachaceiro, né? Vai fazer o que? Às vezes a gente vê até desculpinha pra tomar. Tem muito europeu, muito italiano lá, desse jeito, italiano na Argentina. O pessoal lá toma demais, filho. Então, assim, você vai num churrasco argentino. O pessoal brinca que vai num churrasco argentino, chegou, não tem fernecola, você pode até xingar o dono da casa, xingar o churrasqueiro, porque o negócio é bagunçado. Mas vamos lá, que a receita é fácil. Eu estava só fazendo um preâmbulo pro vídeo não ficar muito curto. E aí o produtor fica puto depois que o vídeo fica muito longo, porque eu fico falando. Seguinte, vai pegar seu copinho com gelo. Você vai pegar o seu fernet. Pode pôr medida? Pode pôr medida. Eu vou colocar meio a olho aqui, ó. Uns três dedinhos. Do fernet. Você vai pegar o seu refrigerante de cola. E, ó, completou. Faz uma espuminha. Olha que beleza. Tá vendo só? E agora, fiel, é só experimentar. Vamos beber. Porque hoje é sexta-feira, estou morrendo de sede. Esse é o fernet cola do Godzilla. E vamos lá. Meu, fica animal. Ele pega o adocicado do refrigerante de cola e quebra, porque é amargo. Então, assim, você que não gosta muito de coisa doce, toma que fica legal. Você que não gosta de coisa muito amarga, dá uma variada aí no seu percentual de fernet que você vai usar, que todo mundo vai gostar. O negócio fica bom, fica animal. E, fiel, ó, eu sei que tá friozinho. Ainda tá frio, né? Estamos ainda no inverno, mas dá pra fazer aí na beira da churrasqueira, quando você for fazer um churrasquinho, que fica louco. Então, você que gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Vem com o Godzilla, que você não repete de ano. E lembrando das nossas dicas dos dois vídeos que eu tô deixando aqui toda semana. Então, ó, tem vídeo de birita aqui, clica aqui do lado, vai lá, assiste os vídeos agora, mas não esquece de deixar o like nesse. Se não é inscrito ainda, clica aqui na cabecinha do Godzilla, se inscreva. Já foi lá? Vai lá, tem bastante receita legal de bebida, de comida e um monte de coisa. Então, ó, clica aqui.